Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu quase estou sem voz, mas eu achei que seria interessante eu gravar um vlog hoje mostrando como que tá a casa depois de eu ter saído por um fim de semana, né? Na verdade não chegou a ser um fim de semana completo porque eu saí no sábado Olha quem chegou! Eu ainda não tinha visto o Luiz Tudo bem, filho? Ai, que saudade! Eu encontrei no sábado por você! É? Pra ver a mamãe? É Ficou que saudade de mim? É Como que ela vai passar um fim de semana longe? É... Foi bom porque você foi pra casa do Biel, né? Hã O Luiz foi pra casa do amiguinho dele, mas no domingo de manhã que você voltou, filho, ou de tarde? Uma hora que eu voltei Uma hora? Um Aí depois você ficou jogando game, né? O papai foi no parquinho levar lá, mas eu vi que ele não foi, você ficou jogando game, né? Eita, com tosse também, ó Não, é porque eu sempre fico saindo de casa, daí não queria mais sair de casa Daí... Pode filmar isso que você tá falando? Hã? Pode filmar isso que você tá falando? Uhum Daí eu fiquei aqui, sabe? Porque eu não queria mais sair Tava cansado? Hum Tem chocolates aqui pra você Chocolates e doces que a Bruna te mandou A filha dela, filha Ana, ela queria muito te conhecer Ela chegou lá e perguntou, e o Luiz? Ela queria mesmo era conhecer você, não queria conhecer eu não, queria conhecer você Manda um beijo pra ela, ela chama a Ana Um beijo Ana E ó, a Bruna, a mãe dela, mandou um monte de chocolate pra você, ó Já agradece ela também, a Bruna Obrigado, tia Bruna Então, gente, como eu tava falando, né? Não chegou a ser o fim de semana porque eu fui de tarde, né? Sábado de tarde e segunda de manhãzinha já tava aqui em casa A Laizinha tá aqui, ó Laizinha ficou de boaça Né, filha? Ela tá querendo dormir agora Gente, eu mostrei lá no Stories Mas eu vou mostrar aqui rapidinho também A Bruna mandou essa boneca aqui pra Laiza, ó A prima dela eu acho que faz, gente Que é maravilhosa, gente, é muito bonitinha E o pezinho dela é duro, ela fica de pé É muito linda, muito linda mesmo Muito bem feita Hoje que eu vi que a perninha dela, ó Tem um botãozinho, então ela mexe, sabe? Nossa, é Tem um botãozinho aqui, ó Que é boneca Que é boneca Tô, meu amor Passar aí a perna? Ai, mãe Não, filha, é porque boneca de pano a perna não mexe Agora essa daí tem botão, então mexe E a Bruna deu pra mim também alguns chocolates, né? Ó Filho, talvez esse aqui você goste, ó O Gana com morango Tem vendido aqui? Tem Tem vendido aqui Ela mora aqui no Japão também E me mandou um batom lindo Eu mostrei tudo lá no Stories, gente Então me acompanhe lá pelo Instagram Napoleana 13 Andressa É um nude Eu passei ele, mas eu já tirei porque eu tô com... Acho que não tá dando pra ver Tô com uma afta bem aqui em cima da boca, assim Então tá incomodando muito Mandou um cajal pra mim que eu fiquei apaixonada Eu inclusive usei ele no evento Eu tinha levado um lápis, mas na hora que eu vi cajal Eu falei, geralmente quando é cajal é muito pretinho, né? E é mesmo, ó Ela mandou esse óleo aqui em creme também Que pra mim é novidade E ele é muito cheiroso, muito cheiroso Depois que eu testar eu falo pra vocês Muito obrigada, viu, Bruna? Deus te abençoe E também a Mai, gente Me deu um presente maravilhoso Ah, inclusive a Mai tem canal também Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Convido vocês a irem lá conhecer o canal dela Ela é um amorzinho de pessoa E olha o que ela levou pra mim lá no evento O uísque Lembra que eu falei pra vocês que eu queria? Aqui, ó E eu não tava achando? Pois bem, ela levou de presente pra mim, gente Muito incrível, né? Nossa, é demais A pessoa assiste seu vídeo e sabe dos seus gostos Do que você tava querendo Nossa Fora de sério Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo Tô passando produtos brasileiros também Pra comprar tapioca Eu peguei essas duas Peguei coco Tortinha Tortinha não Como chama? Torrada Comprei O Prestígio pro Ítalo E Isso aqui daqui foi em outra, na Feito com Amor Eu gravei, mostrei vlog dessa É... Desse... Como chama, gente? Restaurante pra vocês Não sei se é bem um restaurante Acho que sim Lá vende lanche também E lá também peguei os pão de mel Já comi um que é mara Maravilhoso Olha o tamanho desse pão de mel Muito bom de doce de leite Então vamos mostrar a casa Como tá... Ai, o Miguel Tem que mostrar a todo mundo, né? E você, Miguel? Como você ficou em uma semana longe da mamãe? Hã? Uma semana Uma semana Uma semana? Olha a louca Já quero ficar longe Hã? 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 Tarei os pandas ali pra lavar Vocês comeram chocolate ali no sofá, né? Quem foi que comeu chocolate ali? Foi a Laysa? Tava tudo sujo de chocolate ali, ó Aí tá... Tamo assim, ó Tamo trabalhando nesse modelo aqui, ó Oi, 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 oi Mas tá bom, né, gente? Que importa que eles ficaram bem Né, filhos? Fazendo a mala aqui Esqueci de filmar Já guardei quase tudo, ó As roupas que eram pra lavar Eu já coloquei pra lavar Ai, essa calça aqui também era pra lavar Ficou Usei no domingo Mas eu coloco agora, não tem problema Ok, guardar a bolsa que eu usei Essa bolsa aqui que eu levei, gente E aqui as meias Calcinhas e afins Eu levei bastante, bastante O medo, né, de faltar essas coisas Porque, olha, isso aqui é coisa limpa, ó Tá cheio ainda, né? E aqui as bijuterias também Vou guardar É... É como eu levei pouca coisa Agora tá fácil de arrumar, né? Tive que comprar band-aid lá Porque, né, machucou o pé E mesmo com band-aid ainda tava difícil de andar Vocês veem o tanto que eu aproveitei, gente, olha Pra mim valeu, viu? Você falou que amou meu brinco, ó Que é esse aqui Eu usei esse brinco aqui pra ir no evento E ele... Parece um... Sei lá, uma lagartixa Não sei o que que é, ó Ele é da China, gente Eu não lembro Foi alguma loja que me mandou Da China, não vou falar o nome Porque eu não lembro Mas tem vídeos aí no meu canal Todos os recebidos que eu tenho Eu gravo pra vocês, tá? Então dá uma olhadinha aí nos vídeos recebidos E o vestido que eu usei também É da China Eu ganhei de alguma loja Não comprei nada em especial pro evento, não Usei tudo que eu tinha mesmo E foi tudo coisas que eu recebi da China Isso eu tô mostrando e querendo frisar aqui nesse vídeo Pra vocês verem que quando eu indico Pra comprar... Tô falando isso, né? Mostrando pra vocês que eu tô usando as coisas que eu recebo da China Porque quando eu indico algum produto pra vocês, gente É porque realmente eu gostei e realmente eu uso É... Eu faço parceria com algumas lojas da China, né? Que eles me enviam algumas coisas E as coisas que eu não gosto Eu nem mostro pra vocês Se vem alguma coisa que não tá com a qualidade boa Eu nem mostro Ou, né? Se não está legal Eu não compraria com o meu dinheiro Já teve vídeos Quem me acompanha todos os vídeos aí Deu falar Ó, é legal Mas se fosse com o meu dinheiro Eu não compraria Tá? Então, olha aí Eu ganhei já tem um tempinho Guardei Eu já tinha usado ele outras vezes Mas achei bem legal pra ir no evento, ó E o vestido aí que tá lavando Mas se vocês viram aí pelas fotos, né? Foi a mesma loja que me mandou esse aqui, ó Que eu também usei no... No Natal, lá no Brasil Se vocês me seguem lá no Instagram Poliana3Andressa Vocês já viram eu Com ele, ó Eu ganhei Quer ver? Esse aqui também, ó Também recebi das lojas da China Que foi o que eu usei no batismo do Luiz Henrique Eu uso mesmo as coisas que eu ganho Porque realmente são coisas boas, sabe? É... Esse aqui também eu ganhei Eu não... Eu já usei ele Mas não foi nenhuma data especial, assim Gente, falando em coisas ganhadas dessas lojas da China Inclusive a bolsa que eu fui Essa aqui também E é maravilhosa, gente Eu acho que é a bolsa de mais qualidade que eu tenho Sério mesmo E eu levei ela também, ó Tem todo vídeo no canal, tá, gente? De recebidos, ó Ela é de ferrinha aqui com... Muito boa, gente Eu sou apaixonada nessa bolsa Amei ela Amei ela Amei ela Amei ela Amei ela Amei ela Amei ela